Adora! Lorde Hordak está de olho em você. Ele acha que você é uma ótima candidata a Capitão da Força. Jura? Capitão da Força? O Lorde Hordak disse isso de mim? Ah, sim. Ele acha que você tem um grande potencial. Você vai finalmente ir pra ação. Foi pra isso que eu criei você, Adora. Agora é a sua chance de provar o seu valor. Não é isso que você queria desde que era bem pequenina? É. Com você no comando, nós vamos acabar com a rebelião de Lua Clara de uma vez por todas. Atenção, cadetes. Esse é o senhor. Vocês têm que atravessar a Floresta do Sussurro e chegar ao centro da insurgência rebelde em Lua Clara. Sua missão é derrotar a Rainha das Princesas e libertar Lua Clara em nome de Lorde Hordak. A Floresta do Sussurro está cheia de princesas esticadoras, violentas e ferozes. Legal. Hein? Olá, Adora. Quem é você? O que está acontecendo? Meu nome é Esperança da Luz. Estou lhe esperando há muito tempo. Mas não podia me aproximar até que você se conectasse à espada. Você mandou a espada? A espada pertence a você. Eteria precisa de você, Adora. Mas do que você está falando? Que história é essa? Eu não estou entendendo nada. Entenderá. Espera, espera. O que está fazendo aqui, Adora? Isso é loucura. Mas devia voltar para casa e esquecer essa maluquice. Aí, veio oz. Vamos, espada mágica. Ai, cadê a luz brilhosa quando a gente precisa dela? Agora, agora, vai lutar pela honra de fresco, fresco, fresco. Pela honra de fresco! Pela Boris! Ah,birós! Ah,birós! Ah! 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 Um... Ah!